E aí amigos do canal, vamos passear no bondinho do Pão de Açúcar? Vejam que passeio incrível preparamos para você, então venha, vamos juntos nesse passeio! Hoje um passeio bem legal, um passeio no Pão de Açúcar, subindo a pedra do Pão de Açúcar nesse bondinho especial. Eu vou passar algumas dicas para vocês aqui a respeito desse passeio. Eu sei que muita gente, mesmo moradores do Rio, São Paulo e outros locais próximos ao Rio de Janeiro, onde está o Pão de Açúcar, nunca tiveram a oportunidade de subir aí no Pão de Açúcar, o que vamos fazer agora. Então, às vezes não sabem o preço, ficam achando que é muito caro ou não, enfim, tem vários motivos para a pessoa não ir aí que é um passeio maravilhoso. O Rio é a cidade maravilhosa, é considerada a cidade maravilhosa, não é à toa, né? Então, vamos lá! Ingressos para o bondinho do Pão de Açúcar. Olha os preços atuais. O ingresso tem inteira e meia entrada. As entradas inteiras têm duas categorias, tá? Tem a categoria de turistas estrangeiros que pagam R$ 150,00 por pessoa para subir. Agora não tem mais aquela questão de você subir uma pedra e depois pagar para subir a outra. Você é preço único. Pagou, vai para as duas pedras se quiser, as duas subidas, tá bom? Então, vamos lá! Repetindo, turistas estrangeiros pagam R$ 150,00. Turistas brasileiros pagam R$ 130,00. Todos têm que apresentar documentos, tá ok? Os idosos de 60 anos ou mais pagam meia entrada, apenas R$ 75,00 por pessoa, tá? E também, essa meia entrada vale para crianças de 3 a 12 anos, que paga R$ 75,00. Pessoas com deficiência também pagam R$ 75,00. E esse valor também vale para a pessoa que está acompanhando o deficiente. Autistas devem apresentar laudo médico, que pode ser também apresentado pelo celular. Também pagam R$ 75,00 para subir. As crianças de 0 a 2 anos não pagam, hein? Mas devem apresentar RG ou certidão de nascimento. Tá ok? Então, fica aí para você saber essa listinha de preços, para você saber quanto custa ver essa maravilha aqui em cima no pão de açúcar, na pedra do pão de açúcar, ter todo esse visual, passar um dia inteiro aqui, se você quiser. Tem toda uma infraestrutura maravilhosa aqui, né? Para você... É de restaurante, de lanches, de... Tudo que você precisar aqui tem. Inclusive, tem o famoso passeio de helicóptero, que custa R$ 935,00. E esse passeio dura mais ou menos 25 a 30 minutos, tá? Então, você quer dar uma volta de helicóptero, vai pagar R$ 935,00 por pessoa, tá bom? Agora você está em família aí, tem três pessoas ou mais. Aí o preço cai para R$ 735,00 por pessoa, tá? Ok? Isso pode ser dividido nos cartões. Essa é a informação que nós temos aqui a respeito da pedra do pão de açúcar para você que nunca foi. Eu andando aqui pelo Rio, eu vi, conversei com várias pessoas que nunca foram. Inclusive, eu estava almoçando num restaurante aqui em Copacabana. Comentei com a pessoa que eu queria subir aqui na pedra do pão de açúcar. Porque ele falou, poxa, eu nunca fui, moro aqui há não sei quantos anos e nunca fui lá. Nunca subi lá no alto da pedra do pão de açúcar. E como ela, milhares de pessoas também nunca fizeram isso, né? Às vezes não sabe o preço, às vezes esquece, né? Porque é santo de casa, né? Para nós aqui, a gente sai da nossa cidade já pensando em subir aí a pedra do pão de açúcar. É o nosso roteiro, né? De viagem. Mas quem mora aí no Rio, né? É normal, a pedra está aí mesmo, na hora que quiser é só ir, né? Mais fácil, mais perto. E aí acaba não indo, né? Aí quando pensa em ir, vamos dizer que ele tem uma família aí de quatro pessoas, né? Marido, mulher e dois filhos. Aí se eles não forem idosos, vai dar uma conta razoável, né? 130 para o marido e para a esposa deu 260. 75 para os dois filhos que deu 150, não é? Aí soma aí. Você vai ver que fica uma continha um pouco alta. Mas o local realmente é impressionante, como você está vendo aí. Olha essa vista. É um dia que você vai passar. De repente você vai fazer isso uma vez só, né? Não vai fazer mais. Então é realmente um passeio que vale a pena. E quem vai realmente não esquece. Eu vou falar para vocês. Eu sou, como eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro e por tudo isso aqui. Nós, né? Eu, minha esposa, meus filhos. A gente vem aqui ao Rio há muitos anos, né? E a gente já veio aqui no Pão de Açúcar pelo menos umas três ou quatro vezes, tá? Ao longo do tempo que eu venho aqui ao Rio de Janeiro. E também lá no Cristo, várias vezes lá. Tem também pagamento, né? Depois eu vou fazer uma matéria lá e explicar para vocês os preços. Ok? Vamos curtir aqui a Pedra do Pão de Açúcar? Olha que coisa maravilhosa, hein? Olha lá! Você está vendo aí imagens impressionantes da subida do Pão de Açúcar. Estamos aqui mostrando para vocês a subida do bondinho do Pão de Açúcar. Você está vendo o rio lá embaixo. Daqui de cima, o Pão de Açúcar fica na Urca, né? O bairro da Urca, Rio de Janeiro. Então, daqui você vê toda aquela marina, todos aqueles barcos parados ali, ancorados. Vê toda praticamente a área ali da Baía de Guanabara. Enfim, a Baía do Rio de Janeiro, né? Aí você está vendo tudo aí através das lentes aqui da TV Cachoeiro. Olha aí. Olha o pessoal como é que fica empolgado aí, filmando, fotografando. É muito legal, né? Olha lá! Olha que beleza! Olha o Rio de Janeiro! Que show, hein? Lá no fundo, olha lá! Parece que ali é Copacabana, não é? Lá no fundo. Você vê ali toda a área da Zona Sul. Que a Urca fica ali próximo da Zona Sul, é na Zona Sul, né? Fica próximo ali de Copacabana, Ipanema. Olha lá! Então você vai vendo aí imagens do Rio de Janeiro. Aqui através do nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que vão compartilhar, que vão participar aqui dessa viagem com a gente. Vocês que estão aí de casa assistindo, pensando. Vamos fazer um projeto para ir lá no bondinho? Vamos juntar aqui uma grana? Vamos tirar um tempo, né? Então é isso aí. É bom chegar cedo, sabe por quê? Dá uma fila enorme, tá? Para comprar o convite. A gente acha que, poxa, mas é cento e tantos reais, vai pouca gente conversa. É uma fila quilométrica, tá? Fim de semana principalmente. Se você chegar meio tarde lá, você vai pegar uma boa fila. Chega cedo. Cedo que eu digo lá, oito horas, sei lá. Para você pegar uma boa posição lá na hora de comprar o seu convite para subir. Agora é tudo muito organizado, né? Você está vendo aí, olha que beleza. Olha lá a outra pedra. Nós estamos aqui na primeira pedra, tá? Por enquanto, estamos aqui na primeira pedra. Que já é a alta beça. Você viu ali a subida, né? Agora, entrar aqui no bondinho, ó. Para pegar a segunda pedra. Olha aí. O bondinho é bem interessante. Ele balança um pouco, mas é bem seguro, né? Pelo menos é o que a gente percebe aí ao longo de tantos anos que ele funciona aí. Os cabos são muito bem revisados. Tem toda uma equipe aí. Você paga um preço relativamente alto, mas você vê que o trabalho é muito bom. Vamos entrando aí no bondinho. Entrando no bondinho para subir para a segunda pedra. Vamos pegar uma posição legal aqui. Olha a Estela aí, toda animada. Vamos pegar uma posição legal. Olha lá a segunda pedra. Vou tentar colocar a câmera aqui. Não tem que ser pelo vidro mesmo. Aí, ó. Vamos lá. Olha o cabo. Vamos subir. É uma loucura. É uma loucura, pessoal. Ah, meu Deus do céu. E o bacana é que onde você fica em pé aqui dentro do bondinho, tem assim uma parte que você pode olhar para baixo. Não é que o fundo dele é transparente, não. Tem uma parte assim meio redonda que você consegue olhar para baixo também, assim. Tá? O vidro não pega, dá condição de fazer isso. Mas é bem grosso. Ah, não tem nada ali que você... Você não fica com medo, não. Tá? Se você tem muito tempo que está pensando em ir no bondinho do Pão de Açúcar. Aí você é morador do Rio, morador do estado do Rio, cidades próximas, região dos lagos. Né? Campos, sei lá. Ah, mas estou com medo daquele negócio, aquele cabo lá. Ó. Não dá medo, tá? A gente fica com medo antes de subir lá. Mas quando vê toda o maquinário e a estrutura lá, você vê que... Ah, não vai dar. Não vai ter problema, não. Então a gente sobe. Vamos subir. Vamos subir, pessoal. Vai, bondinho. Aí, consegui um local aqui, ó. Pela greta aqui da... Pela fresta da janela, ficou a imagem melhor, né? Mas aí... Tem muita gente que não deu direito. Vamos lá. Vamos subindo. E esse bondinho não sai, cara. Ai, ai, ai. Amigos do canal, amigos da TV Cachoeiro, compartilhem esse vídeo, compartilhem, compartilhem sem parar. Aí os nossos superfãs, os nossos compartilhadores, a turma toda aí do canal, está na hora de compartilhar, porque realmente agora o bondinho vai sair. Saiu! Partiu! Vamos olhar o rio. Olha lá, começou a se movimentar. Olha ali. Olha ali. Subindo para o segundo estágio da segunda pedra. Essa é altíssima. Olha. Olha toda essa floresta aí, ó. Que coisa, hein? Olha lá o mar. Olha o céu. Que vista maravilhosa, meu Deus. Olha só. Olha isso. E ele vai pegando embalo. Mas como é que esse bondinho faz? Tem um motor muito forte no bondinho. Não tem motor nenhum. Não faz barulho nenhum. O motor está lá em cima. Ou cá embaixo. É o cabo, ele faz um círculo. Entendeu? O mesmo cabo que leva o bondinho para cima, traz o outro para baixo. Então, aí é a inércia. Tem um motor lá também, né? Mas tem a inércia. Quer dizer, o bondinho que desce, já puxa o que sobe. Entendeu? Como é que é o negócio? Então, um puxa o outro. Como o cabo faz um círculo e volta, é o mesmo cabo. Então, dá tudo certo. Aí, o motor ajuda. Olha, vamos subindo, hein? Vamos subindo. Que doideira. Olha lá o rio lá embaixo. Olha lá. Aí, o pessoal subiu na pedra, os alpinistas. Que loucos. Meu Deus. Olha aí. Vamos lá. Vamos subindo. Vamos chegando, hein? Chegando na segunda pedra. Chegando aqui na segunda pedra. Altíssima. Muito mais alta do que a primeira. A primeira já é muito alta. Essa aqui é muito mais. Mas chegou, né? Conseguiram chegar. Ele chega devagarinho ali. Vai encostando. Olha, gente. É muito seguro. É muito bem feito. É uma estrutura realmente incrível. Se você tem medo, pode ir. Pode ir, porque o medo vai passar. E aí, ó. Saímos aí do bondinho. Já estamos aí andando. Andando aqui. Aí, que beleza. Olha só. Agora já vou subir aqui para um lugar mais alto. Aí lá é tudo muito bom. Muito limpo. Muito, não é? Olha que legal aí, ó. Tudo coberto. Se chover, as pessoas têm essa cobertura. Agora, olha a vista, pessoal. Se lá de baixo a vista já era maravilhosa, imagina aqui em cima. Olha aí. Chegar aqui mais perto. Para a gente ver. Agora sim que você vê realmente a altura que a gente está. Eu fico pensando. O primeiro cara que pensou nisso. Vou colocar um motor lá naquela ponta daquele morro lá e vou botar um bondinho. Que loucura, né? Olha lá. Olha lá o Cristo. Olha a altura que a gente está. A gente está, acho que estamos mais alto que ele, né? Ou no mesmo nível, sei lá. Olha o Cristo Redentor lá longe. Olha lá. Olha como a gente está alto. Olha o rio lá embaixo. Não é impressionante? Gente, é impressionante, hein? Eu vou dizer para você, hein? Não me arrependi nada de ter pago para subir. É caro? É, eu acho que é um pouco sim. Mas, vou falar, hein? É um passeio, como eu disse aí no texto, incrível. Um passeio incrível que você e sua família não vão mais esquecer, né? Seus filhos vão sempre lembrar desse dia. Olha como está longe lá o Cristo. Olha o rio. Olha as pessoas aqui nessa altura toda. olhando aqui essa paisagem maravilhosa do Pão de Açúcar. Estamos aqui na segunda pedra do Pão de Açúcar. E para todo lado que você vai olhando, está cada vez mais bonito. Olha aí. E tem uma área ali embaixo, olha. Acho que eu vou descer lá também para mostrar ali debaixo como é que é. Aí tudo aí tem lanchonete, picolé, chocolate. O que você quiser lá. Mais embaixo tem ali. As pessoas ficam... Tem uma boa proteção. Agora, essa visão aí é incrível, hein? Vai olhando. Vai olhando aí, pessoal. Vai olhando. E você que não é seguidor do canal... Oh, participe. Siga o nosso canal. A gente está sempre mostrando coisas legais. Passeios, viagens maravilhosas. Sigam aí o nosso canal. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas verem. E não se esqueçam de clicar aí no gostei, amei. Ok? Isso dá força para o canal. Ok, meus amigos compartilhadores. Meus amigos superfãs. Do canal da TV Cachoeiro. Estamos aqui mostrando para vocês, com todo prazer, essas imagens maravilhosas aqui do Rio de Janeiro. E é por isso que o pessoal fala. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. E não é mesmo? Olha aí. Tem problema? Tem problema. Todo mundo tem, né? Toda cidade tem. Na minha cidade, que é bem pequena, né? Cachoeiro de Itapimirim, no Espírito Santo. Tem problema? Tem. Claro. Não é? O Rio também tem. Mas aqui para nós, hein? Coisas como essas aqui, que você vê no Rio de Janeiro, como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, e outras tantas, né? Que nós acompanhamos aqui no Rio de Janeiro, tanto lugar bonito que tem para ver, né? Então, é realmente, a gente tem que dizer, o Rio de Janeiro é cidade maravilhosa mesmo, gente. Não se pode negar, não é? Com os seus problemas, mas é cidade maravilhosa. Eu adoro ir na área, passar pela minha maia, ver toda aquela área da Barra da Tijuca. Também para a Zona Norte, também eu gosto. Enfim, eu gosto do Rio, tá? Gosto da minha cidade, adoro o Cachoeiro de Itapimirim, mas gosto também do Rio, gosto de passear no Rio. E eu acho que vocês também estão agora morrendo de vontade de vir aqui em cima, no alto do Pão de Açúcar, e ter essa emoção. Olha lá, olha que legal, desse ângulo aqui você vê. As pessoas estão lá naquela parte ali, naquele mirante ali, para olhar o Rio. Você pode vir, é grande aqui, tá? Mesmo nessa pedra de cima, parece que é uma pontinha assim aguda, mas é bem grande. Aqui em cima tem uma área bem grande e construída, você está vendo aí. Com vários estágios, com vários ambientes. Vamos ver o bondinho subindo e descendo, deixa eu ver se consigo ver daqui. Olha lá, ó. Vamos ver aqui, hein. Gente, olha a cor desse mar, olha a cor. E não estava o céu tão azulzinho nesse dia, né? Olha aí, esse pessoal aí vai descer, ó. Agora reparem o que eu falei para vocês, olha. Quando esse bondinho começa a descer, o outro lá embaixo, na primeira pedra, começa a subir. Esse que está descendo aí com o peso das pessoas, puxa aquele... Olha os cabos, olha quantos cabos são. Não é um cabo só não, é uma poção de cabos. São vários cabos, tá? Então é um negócio bem seguro. Ali, ó. Vai cruzar um pelo outro, ó. Quer dizer, o peso de um puxa o outro para cima. É muito interessante. É uma engenharia incrível, tá? Os caras que bolaram isso aí, realmente, parabéns. E quantos anos tem isso, né? Olha lá, ó. Passando um pelo outro, olha lá. Está vendo? É um conjunto de cabos que sobe, roda lá embaixo e volta. São os mesmos cabos. Vamos entendendo aí a questão dos cabos, né? Tem os cabos de cima que guiam o bondinho com as roldanas, né? E tem o cabo que carrega o bondinho para cima e para baixo. Esse é um círculo, ele fica rodando. Entendeu? Ele se apoia nos cabos de cima, que são os mais grossos. E o mais fino vai levando ele. E eu também ficava pensando assim. Meu Deus do céu, esse bondinho vai escorregando por esse cabo aí. Quem é que vai parar esse negócio lá embaixo, né? Que freio é esse? Não, mas não é assim. E esse cabo aí também, são engrenagens. Não é roda liso, não. Ele roda por engrenagem. Então, ele para se precisar. Não tem... Eu tive que estudar esse negócio para eu ter coragem também para ir aí. Agora eu estou falando para vocês, para vocês saberem como funciona. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Estamos aqui, TV Cachoeiro, mostrando para você, carioca. Mostrando para você, paulista de todo o Brasil, o nosso Rio de Janeiro. Vai, vai. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia e audiência. Obrigado pela companhia e audiência.